Vamos lá, vai, tu. Deixa eu abrir o mix aqui. Vamos lá, ó. O Pai Mei mandou 20 reais e pergunta, Magal, e aquele livro que te mandei no Show Show, tu tem ainda? Ah, tem. Nossa, eu nem lembro se eu recebi um livro ou não, cara. Tipo, cara, não tem como lembrar. Desculpa, irmão. Qual livro que você mandou? Tu tinha caixa postal, não tinha? Era Kama Sutra, eu acho. Estou errado ou estou certo? É. Não, cara, tipo assim, eu nem uso essas porras, não, porque eu acho que sexo é três posições e foi, tá ligado? Eu odeio presente também. Não gosto. Eu não gosto de ganhar nada. A não ser que seja um videogame, um celular. Eu te dei uma caneca lá no... Não, tu me deu uma caneca. Eu te dei uma caneca. É, tu me deu uma caneca. Tu tirou outra pessoa. Cheio de bituca de cigarro, porra. Vou te dar, a gente fez amigo oculto no ano passado. Tava com bituca, meu amor, né? Tava, porra. Sem querer. Tive que lavar a caneca, porra. Você levou embora aquela caneca? Lógico. Não tem caneca em casa não, filho. Era do clube do Minhoca. É, o Bento nem pagou essa caneca. Que se foda, né? Mas tudo bem, relaxa. Tirei foto tudo no Instagram e o Bento me deu. Tá certo. Que se foda. Mas tava cheio de cigarro dentro. Foi mal. Mas é... Não dá pra saber se foi eu mesmo, né? Porra, isso aqui é foda. Dá, tem vídeo disso. Tem vídeo. Vai lá. Prozadeiro Drenomembros, né? Não só Drenomembros, na verdade. É, o especial de Natal tá pra todo mundo. Ah, é verdade. Foi pra todo mundo. Tá aqui no nosso canal. E por onde anda aquele maluco lá do... Qual o nome dele? Frank? Qual o nome dele? Frank, cara. Frank aí... Tá enlouquecendo por aí. Deu um problema com ele no Tivoli. Tô brincando. Que isso, cara. Tô brincando, cara. Que isso, mano. Pô, eu gosto dele. Maluco muito simpático. Ele ficou meia hora. Ele ficou meia hora antes de começar o show. Eu tô brincando. Eu tô falando dessa piada aqui. Porque o Bento contou uma história de muitos anos atrás. Tipo, o Frank provavelmente nem era nascido. É. Que alguém estuprou, alguém... No Tivoli Park, no Rio de Janeiro, lembra? Vestido de Frankenstein. Daí o Rick falou pra mim. Pô, vocês contaram aquela história lá. Talvez eles vão achar que... Não, cara. É bem antes de você nascer isso aí, tá vendo? Não foi o nosso Frank. Foi outro Frank, cara. 58. Isso aqui é paranoia. Viu, pelo amor de Deus. Cara, é. Tá devendo? Não, mas o Frank tá sempre... Ele é parceiraço. Tá sempre fazendo... Me amarro nele, cara. Ele fez a... Muito maneiro. Muito maneiro. Qual foi o último episódio que ele participou? Do Dr. Morô. Fez uma cara de tigre pra mim, uma de porco pro Bento. Ah, eu vi essa porra. Cara, ele é muito bom filme. Talentosíssimo. Eu nunca vi, mas a gente fez uma homenagem pra esse filme que ninguém viu. Eu vi. Tipo, ninguém que tava presente. Que maneiro. Que homenagem foda. É. É tipo, eu fazer uma homenagem pra Marisa Monte. Abraço, Frank. Nunca ouviu uma música da Marisa Monte. Eu vou fazer uma homenagem agora aqui pra... Tribalistas, nunca ouviu? Mas é tribalista da Marisa Monte. Não, é horrível. Também tô brincando. Não é horrível, vai. Não, é muito ruim. É muito ruim. Vai lá, Tony. Vamos lá. Vamos falar uma coisa que a gente odeia. Pois é, então. É isso que eu vou falar aqui, ó. O Irineu mandou... O Irineu Wojcowski Jr. Mandou 20 reais aqui. E aí, pô, Magalzão, você é flamenguista, né? Sim, sim. Ele fala assim, Magal, por favor, manda um Vamos Família Palmeiras. Abraço pra todos. Paz e amor nas torcidas. Vamos Família Palmeiras. Zero a zero o jogo hoje, uma merda. Zero a zero. Não, mas o jogo foi bom, hein? Foi mesmo, sério? Eu dei uma olhada aqui nos melhores momentos até que o jogo foi bom, cara. E o podcast que se foda, né? Não, não. Eu tava junto. Pô, que legal, né? Deixa eu... Pô, tem como dar a opinião de quem seria demitido, do Ben Euron? Mas é. Te deu o teclado pra lá. Cara, vendo futebol no meio do bagulho. Pô, mas vamos fazer essa ideia aí. Não tem como me demitir, cara. Se demitir, eles que tem que gastar uma grana fodida em outro estúdio aqui, mano. Então não tem como. Vamos gastar essa grana aí. Eu posso. É, atrás desse dinheiro aí. Vocês conseguem eu falar assim, 3, 2, 1, a gente fala a coisa que a gente odeia? Eu vou ser sincero. Eu não sei nada que o Tony falou que não tava prestando atenção. Ele falou mal da gente. Ele falou que se a gente demitir, ele vai ter que pagar mais. Não, mas antes disso. Aí é, eu e a Jéssica de mãozinha dada demitidos. Futebol. Ah, futebol, foda-se. Pô, alguma coisa de futebol. 3, 2, 1, a gente fala... Ao mesmo tempo, a gente mais odeia na vida, tá? Tem várias coisas. Tá. 3, 2, 1... Tia, corrupção! Você não falou por quê? Você não odeia nada? Tá feliz que o mundo? Eu não pensei em nada que eu odeia nesse momento. Tá feliz que o mundo? Por quê? Eu não vi. Corrupção. Ele não tira o chapéu para a poluição. Poluição. Eu não tô nem aí pro planeta. Caralho. Tu falou o quê, Magal? Teatro. Tu? Humanidade. Porra. Ninguém ouviu? Eu achei que eu tivesse pegado um pouco pesado com o teatro, mas... Teatro é bom. Humanidade envolve mais. É, tem mais gente. Mas eu não desprezo a humanidade. Eu desprezo, assim, quando é a massa, né? Sim. Um a um, dois a dois, quatro a quatro. Eu acho maneiro. Tipo, a gente. Sim, sim. Mas quando juntam em grandes grupos de... Tipo, um teatro. É. Teatro, eu vou te falar, cara. Nada contra o teatro. Mas eu só acho meio chato. E as pessoas falando, assim, é... Não, toda... A mesma peça, toda vez, é uma peça diferente. Não é. Não é. Mas quando eu assisto Terminador do Futuro, eu quero ver o mesmo filme. Eu não quero ver um filme diferente rolando ali, ou o Arnold Schwarzenegger improvisando alguma coisa. Eu quero ver a mesma coisa, pô. Né? Eu não. É, sei. Eu queria ver o Schwarzenegger cada vez diferente. E não dá pra dar pausa no teatro, tá ligado? Você não pode chegar e falar assim, vou dar pausa. Aí todo mundo fica assim, tá ligado? E tipo assim, sei lá, teatro é melhor. Teatro fede? Ou é só no Rio de Janeiro? Teatro tem cheiro meio de velho ou não? Não, aqui tem uns também, mano. Cheiro de mofo, né, velho? É, aqui rola umas paradas. Um abraço pro teatro, hein? Um abraço pro Clube do Minho. E cada teatro, se você, tipo assim, beleza, tem um teatro, aí você vai e demole, você consegue construir pelo menos uns 30 estacionamentos, eu acho. É. E eu vou te falar, me incomoda a ideia. É verdade. O Benso já seguiu, assim, né? Me incomoda a ideia de eu pagar pra ver um cara X ficar... É literalmente podcast. O podcast é literalmente isso. Me incomoda essa ideia um pouco, sacou? Eu falo assim, putz, esse dinheiro foi mal, eu acho. E eu não posso comprar nem pipoca. E quando é stand-up? Quem você acha melhor? Eu não posso comer uma pipoca no teatro, nem nada. Por quê? Eles são superiores a um cinema? Eu duvido. No cinema eu posso. E eles pedem palmas no final, né? Tipo, eu não bato palma pro Serenato do Futuro 2 no final. Tipo, é isso aí, Chosenegra. Valeu, Tom Holland. Tamo junto. Pior é quando... Pior é quando eles saem do palco e aí eles voltam pra receber outro aplauso. Ai, cara. Stand-up. Quero estrelar uma peça. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?